Olá, queridos, como estão vocês? Deus abençoe a todos. Estamos aqui pra dar sequência à nossa contagem do Omer. Hoje, o dia trinta e um do Omer. Eu quero rapidamente ler com vocês em Ruth, capítulo dois, onde versículo quatorze, que é a sequência da palavra de Boaz para Ruth, e ele diz assim, e sendo já a hora de comer, disse disse-lhe Boaz, a chega aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos cegadores e lhe deu do trigo tostado e comeu e se fartou e ainda sobejou. E levantou-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas, deixai a colher e não lhe embaraceis. Então, eles sentaram pra comer e estavam comendo pão e trigo tostado. Chega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no azeite, no vinagre, perdão. E ela se assentou ao lado dos cegadores e ele lhe deu do trigo tostado. Então, nós temos duas coisas mencionadas aqui que não podem ser por acaso. Nós vamos a Levíticos vinte e três, que é o texto onde, o texto que nós começamos, lembra? Levíticos vinte e três, versículo catorze, diz assim, e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Não comereis pão, nem trigo tostado. Olha bem o que que tá dizendo o texto. Portanto, quando você chega no verso catorze, diz, e a chega-te aqui, come pão, a come do pão, e diz que ele lhe deu trigo tostado. Então, Boaz está dando para Ruth duas coisas que a Bíblia, que o Velho Testamento proibia o povo de comer se eles não tivessem dado as primícias a Deus. Ou seja, se eles não tivessem aproveitado o portal para ofertar ao Senhor. Então, o princípio é o seguinte, Levítico 23, versículo 12 em diante, o princípio era o seguinte, toda vez que você fizer a sua colheita, você tem que dar primeiro a oferta do Senhor, as primícias do Senhor. Se você não der, você não está autorizado nem comer pão e nem trigo tostado. Então, se Boaz está comendo pão e trigo tostado aqui com os seus funcionários e dando para Ruth, significa que Boaz já tinha entregado a oferta naquele portal. Ele já tinha ofertado ao Senhor o que era do Senhor. Porque o texto, o texto de, de Levítico diz claramente no versículo dez, diz, fala aos filhos de Israel e diz eles, quando houver desentrado na terra que vos ei de dar e cegardes a sua cega, olha bem, e cegardes a sua cega, diz, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Olha, o livro de Ruth é exatamente um livro escrito na cega. Por isso que no verso catorze, ele diz, vocês não vão comer nem pão nem trigo tostado, enquanto não deram o que é do Senhor. Então, quando eu vejo Boaz comendo, aproveitando, curtindo a festa da colheita, dando pão para os seus funcionários e trigo tostado para eles, incluindo Ruth, isso me diz claríssimamente que esse era um homem que valorizava os portais, um homem que valorizava a oportunidade de estar diante de Deus, abençoar a Deus, honrar a Deus, ofertar aos sacerdotes, porque o texto do que eu acabei de ler de Levítico diz claramente que o sacerdote vai mover aquilo diante de Deus para que o ofertante esteja aceito. Então, nesse dia trinta e um, nós estamos diante da, do fortalecimento da importância desses portais. E eu fico maravilhado com o número de pessoas que me mandam mensagem dizendo, apóstolo, que coisa, eu nunca ouvi falar nisso. Nunca falaram isso na minha igreja. E aí, eu não sei se eu fico feliz pelo elogio ou se eu fico apavorado de imaginar que os líderes não estão falando essas coisas. Eu tô decidindo ainda se eu, se eu me alegro ou se eu me apavoro. Porque essas coisas deveriam estar sendo ensinadas abertamente nas igrejas, para que o povo de Deus possa viver em abundância, viver a bênção de Deus de uma forma real. É o que eu desejo pra sua vida, pra sua família, que você não perca essas oportunidades. Bendito és tu, senhor, nosso Deus, rei do universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do homem. Hoje é o trigésimo primeiro dia do homem. Até amanhã. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.